Muito bom dia aí, grupô. Como é que vocês estão aí nessa quinta-feira top de linha? Diazinho meio frio, né? Então, problema todo mundo tem. Uns encaram, outros maqueiam. E assim vamos pra frente, né? Delícia de vida, tá? Mil ano. Mil ano ainda seria pouco, de tão bom que tá. Queria mais a surra de sarrafo hoje. Podia ser de Itaúba, de Cambará. E podia ficar sem meus bens mundanos também. Não queria mais nada. Só mil ano, de tão gostoso que tá. Delícia de vida, tá? Tava até me acariciando agora e dizendo que delícia. Não me dói nada e se doer ainda é bom. Beleza, pessoal? Ótimo dia pra vocês também, tá?